O Saber Direito desta semana é sobre a Lei Maria da Penha. O convidado é o delegado de polícia e professor de Direito Penal, Fernando Cossito. Ao longo do curso, ele aborda as formas de repressão à violência doméstica contra a mulher. Explica quais os requisitos para a aplicação da Lei Maria da Penha e mostra como os tribunais estão se posicionando sobre a matéria. É agora no Saber Direito. Olá amigos, meu nome é Fernando Cossito, sou professor de legislação penal especial aqui em Brasília. Sou também delegado de polícia e o nosso tema da semana é a Lei Maria da Penha e o seu enfrentamento jurisprudencial. Veremos aqui as formas de prevenção e repressão à violência doméstica e familiar contra a mulher, como se posiciona a jurisprudência, no que consiste a proteção da lei e também a sua severidade. Nós iremos começar falando da aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Nós precisamos saber quais os requisitos que eu devo levantar para que eu tenha a aplicação da Lei Maria da Penha. Quando nós descobrirmos quando a lei é aplicável, nós passaremos nas próximas aulas a trabalhar com a proteção da mulher e também com a severidade no trato do autor. Mas primeiro, nós precisamos saber quando essa lei é aplicável. Eu vou dar um toque para os senhores para nós começarmos aqui o nosso raciocínio. A Lei Maria da Penha não contempla infrações penais. Ela não tipifica crimes. Nós não temos nenhum crime na Lei 11.340 de 2006. Os crimes estão no Código Penal ou na legislação penal especial também esparça. Do que é que trata, então, a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha trata de mais proteção para a mulher vítima de violência doméstica e mais severidade para o autor da infração penal que recaia em desfavor da mulher. Para que nós tenhamos essa maior proteção da mulher e essa maior severidade no trato do autor da infração penal, nós temos que ter três requisitos. E é isso que a gente vai começar a trazer aqui para os senhores. Veja bem, para nós começarmos a cogitar do mundo da Lei Maria da Penha, eu preciso, como primeiro requisito, como requisito primordial, a existência de uma mulher no polo passivo de uma infração penal. Só há que se falar na aplicação da Lei Maria da Penha se nós tivermos como vítima de uma infração penal a mulher. E nós precisamos saber, a partir de agora, quem é essa mulher protegida pelo legislador de 2006. A Lei Maria da Penha protege apenas a mulher. E aqui nós já temos que fazer um raciocínio jurisprudencial. Será que essa lei é constitucional quando sai em defesa apenas da mulher? Não haveria ferimento ao texto constitucional quando essa lei protege apenas a mulher? O Supremo Tribunal Federal, em várias oportunidades, disse que a lei é, sim, constitucional quando ela sai em defesa apenas da mulher. Essa lei protege apenas a mulher e ela é constitucional. Por quê? Nós veremos daqui a pouco que, para nós termos a aplicação da Lei Maria da Penha, nós temos que ter vínculos que foram colocados pelo legislador. Unidade doméstica, família ou relação íntima de afeto. E o Supremo disse que, nesses vínculos, a mulher, via de regra, é parte vulnerável. É parte que está numa situação de hipossuficiência, que está numa situação arriscada. Então, protegendo apenas a mulher, o legislador protege pessoas desiguais na medida de suas desigualdades. A lei seria, portanto, constitucional, porque trata pessoas desiguais na proporção de suas diferenças. Então, o primeiro toque é esse. Essa lei protege apenas a mulher e ela é constitucional nessa proteção. Por quê? Nós estamos tratando pessoas diferentes na medida de suas desproporções. Agora, olha só, quem é a mulher? A lei protege apenas a mulher, mas quem é a mulher protegida pelo legislador de 2006? Mulher é aquela biologicamente considerada, é aquela que nasceu como tal. Essa é a mulher. Agora, olha só, será que a lei protege apenas a mulher biologicamente considerada? Ou será que o sexo feminino também é uma questão de postura, de gênero, de mentalidade? Senhores, vamos trabalhar agora com a figura do transexual. Quem é o transexual? O transexual é aquele que nasceu num corpo masculino, biologicamente masculino, mas que se comporta como se mulher fosse. É aquele que pretende alcançar a figura da mulher, que gostaria de ter nascido mulher. Ele não se conforma com a sua condição biológica. Existe um confronto mental entre o seu nascimento e a sua postura, a sua personalidade. Existe aqui uma mulher na condição tal de gênero. O sujeito nasceu homem, mas gostaria de ter nascido mulher e não se conforma com isso. Esse é o transexual. É aquele que tem o gênero feminino. Senhores, será que essa lei protege o transexual? Nós temos uma posição recente do STJ, onde o STJ mandou que nós aplicássemos, sim, a lei Maria da Penha na figura do transexual. No caso concreto, esse transexual é um transexual operado, que fez a cirurgia de mudança de sexo. E é um transexual que, inclusive, mudou a sua identificação civil. Chamava-se, por exemplo, João e passou-se a chamar no seu registro geral Maria. Então, olha só, para esse transexual operado, que mudou, inclusive, o seu registro civil, o STJ já disse que nós devemos, sim, aplicar a lei Maria da Penha, protegendo esse transexual, inclusive, com medidas protetivas de urgência. Porque a figura da mulher não é uma figura apenas biológica, mas é uma figura também de gênero, de personalidade, de postura. Tá certo? Então, nós temos esse precedente importantíssimo, né, para a sua prova, para a vida daqueles que são advogados, do transexual operado. Mas a segunda pergunta é, e o transexual não operado? E aquele que se comporta como se mulher fosse, mas não sofreu a mudança de sexo? Como é que se comportam os tribunais acerca do transexual não operado? Senhores, toda a doutrina, a doutrina praticamente em unânime, manda que nós apliquemos, sim, a lei Maria da Penha para o transexual não operado, para aquele que se comporta como se mulher fosse. E nós temos variada jurisprudência nos TJs dos estados, onde os TJs reconheceram, sim, a aplicação da lei Maria da Penha para o transexual não operado. Então, olha só, amparados pelas decisões dos TJs e pela doutrina moderna em unânime, nós devemos, sim, aplicar a lei Maria da Penha, inclusive, para a figura do transexual não operado. Tá certo? Nós temos também a figura do transgênero. O transgênero, segundo a doutrina, é aquele que transita entre o sexo masculino e feminino. Ao contrário do transexual, muitos transgêneros se conformam com o próprio corpo e não querem sofrer a cirurgia de mudança de sexo. E para o transgênero, será que nós temos a aplicação da lei Maria da Penha? Embora nós não tenhamos julgados a respeito da matéria, a doutrina também em unânime, aqueles que escrevem a respeito da matéria, dizem que nós devemos proteger o transgênero, sim, aplicando na sua proteção a lei Maria da Penha. Agora, olha só, esse é o primeiro toque. Eu disse para os senhores que nós temos que cumprir algumas exigências do legislador para que nós tenhamos, tecnicamente, a violência doméstica e familiar contra a mulher. O primeiro passo já foi dado, que é ter a mulher como vítima de uma infração penal. Mulher biologicamente considerada, mais o transgênero, mais o transexual, como nós já dissemos. Mas basta isso, professor? Não. Esse é apenas o primeiro passo. Se eu agredir uma mulher na rua, se eu ameaçá-la, sem que eu tenha com ela qualquer vínculo apontado pelo legislador, embora eu responda pela infração penal, eu não terei a severidade da lei Maria da Penha. Por quê? Porque só o sujeito passivo mulher é muito pouco. Qual seria, então, o segundo requisito? Qual seria, então, a segunda exigência? É o que a gente vai começar a falar para os senhores. A segunda exigência reside nos vínculos. Eu tenho que ter, pelo menos, um dos três vínculos colocados pelo legislador. O primeiro dos vínculos é a unidade doméstica. O segundo vínculo é família. E o terceiro vínculo é relação íntima de afeto. Presente o sujeito passivo mulher em um dos vínculos, nós caminhamos, então, pela aplicabilidade da lei Maria da Penha. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esses vínculos. Vamos lá. O primeiro dos vínculos é a unidade doméstica. E o que é que diz o legislador acerca da unidade doméstica? A unidade doméstica é o convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as pessoas esporadicamente agregadas. Convívio permanente de pessoas, pessoas que estejam sobre o mesmo teto, está certo? Esse vínculo de unidade doméstica, esse vínculo já foi chamado pela doutrina de espaço caseiro. São pessoas que dividem o espaço caseiro, pessoas que estão lá debaixo do mesmo teto. Nós conseguimos exemplificar o espaço caseiro numa relação muito comum no nosso dia a dia, entre o patrão e a empregada doméstica. Veja bem, o patrão contrata a empregada doméstica e essa empregada doméstica frequenta aquela casa de segunda a sexta-feira, das oito horas da manhã até as seis horas da tarde. A empregada doméstica não faz parte da família nem mesmo por afinidade, nem mesmo por opção. O patrão não tem qualquer relação íntima com a empregada doméstica, mas a empregada doméstica divide o mesmo teto da família. A empregada doméstica faz parte do espaço caseiro, desse convívio permanente de pessoas. E se num determinado dia, se o patrão perder a cabeça e agredir a empregada, nós temos, olha só, sujeito passivo mulher, qual seja a empregada doméstica, nós temos o vínculo de unidade doméstica e nós temos uma forma de violência, que nós veremos na sequência, que é a forma de violência física. Presente o sujeito passivo mulher, presente um dos vínculos e presente uma das formas de violência, nós teremos então a lei Maria da Penha, que significa, como nós dissemos no início da aula, significa mais proteção para a mulher e mais severidade para o autor de crime. Presente o sujeito passivo mulher, presente uma das formas, um dos vínculos colocados pelo legislador e presente uma das formas de violência, nós teremos a aplicabilidade da lei Maria da Penha. Então, olha só, o primeiro dos vínculos é a unidade doméstica, o espaço caseiro. Nós teríamos também o espaço caseiro num outro exemplo que a gente vai colocar aqui para os senhores. Imagine os senhores duas moças que dividam lá a mesma república estudantil. Vamos pensar em duas garotas que cursem lá a faculdade de medicina. Vamos pensar que elas vivem juntas há quatro, cinco anos. Num determinado dia, uma garota discute com a outra e acaba desferindo um tapa no rosto lá dessa sua companheira de quarto, causando na companheira uma lesão corporal de natureza leve. Veja bem, essa moça agrediu uma moça, então nós temos um sujeito passivo mulher. E nós temos também a unidade doméstica, convívio permanente de pessoas. E nós temos também uma das formas de violência que nós falaremos na sequência, que é a forma de violência física. Sujeito passivo mulher, mais um dos vínculos, mais uma das formas de violência. Nós teremos, portanto, a aplicação da Lei Maré da Penha. Muitos poderão questionar agora o seguinte, mas quem bateu na moça é outra mulher. E aí, professor? A lei se aplica também no caso de agressão de mulher contra mulher e a resposta é positiva. Olha só, o que marca a presença da Lei Maré da Penha é um sujeito passivo mulher. Pouco importa o sujeito ativo. O sujeito ativo pode ser homem como pode ser mulher, tá certo? Essa é a nossa unidade doméstica. Com relação à unidade doméstica, sinônimo de espaço caseiro, eu vou colocar para os senhores uma última peculiaridade aqui. Será que existe unidade doméstica na simples relação entre vizinhos? Será que aquela vizinha que tem franco acesso àquela casa, ela entra naquela casa. Naquele dia, o marido perde a cabeça e acaba agredindo a vizinha, que é muito amiga da sua esposa. Será que a simples relação entre vizinhos, segundo o STJ, configura unidade doméstica e, portanto, nós teremos a aplicação da lei? E a resposta é não. A resposta é negativa. A simples relação entre vizinhos não configura unidade doméstica e nós afastaremos, portanto, a Lei Maré da Penha. Unidade doméstica é o convívio permanente de pessoas com ou sem vínculos familiares, mas que estejam, como nós dissemos, sob o mesmo teto. Ok? Agora, olha só, vamos lá para o segundo dos vínculos. O segundo dos vínculos é o vínculo família. Nós teremos também a aplicação da Lei Maré da Penha diante do contexto familiar. O que é família, segundo a Lei Maré da Penha? Família são aquelas pessoas que são ou se consideram aparentadas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Então, olha só, a família não é unida só por sangue, segundo a Lei Maré da Penha. A família também é unida por afinidade e também por vontade expressa. Ok? Então, olha só, se nós tivermos um sujeito passivo mulher, se nós tivermos também, senhores, o vínculo família, nós teremos a aplicação da Lei Maré da Penha. Agora, no tocante ao vínculo família, nós temos que trazer aqui algumas peculiaridades e peculiaridades já enfrentadas pela jurisprudência. Vejam só um exemplo aqui, senhores. Imaginemos que nós tenhamos lá uma garota de 18 anos que viva lá com a sua avó. A avó tem 78 anos. Mas é essa avó idosa quem cuida da garota. Imagine os senhores que num determinado entreveiro familiar, a avó acaba empurrando a garota e essa garota se descontrola, bate uma das mãos ali na pia da cozinha e sofre uma lesão corporal de natureza leve. Uma lesão ínfima, praticamente insignificante, mas existe a lesão, uma lesão muito pequena. Olha só, nós temos sujeito passivo mulher, nós temos o vínculo família e nós temos forma de violência física. Dessa forma, nós teríamos, tecnicamente, o quê? A aplicação da Lei Maré da Penha. Nas próximas aulas, nós veremos que essa lei é muito severa. Essa lei afasta os institutos despenalizadores da Lei 9.099. Então, vejam aqui comigo, será que seria razoável, será que seria justo afastar da vovó, que tem uma compreensão muito menor do que aquela moça, uma vovó idosa nos termos da lei? Será que seria justo aplicar todo o rigor da Lei Maré da Penha para essa situação de violência doméstica? E nós concluiremos com razoabilidade que não. A lei, claro, que não veio com toda a severidade para alcançar essas situações domésticas, onde não existe vulnerabilidade, onde a mulher não está numa situação arriscada, onde a mulher que se coloca como vítima não está numa situação de hipossuficiência. No campo família, portanto, para afastar situações desastrosas, onde o rigor da lei poderia trazer um mal ainda maior àquela família, o STJ, então, passa a fazer uma avaliação de vulnerabilidade. Vulnerabilidade é sinônimo de risco, vulnerabilidade é sinônimo de hipossuficiência. Se não há risco no campo família, o STJ já tem precedentes de afastamento da severidade da Lei Maré da Penha. Veja só, quando o STJ, no campo da família, entende que está ausente a vulnerabilidade, sinônimo de risco, o STJ afasta a Lei Maré da Penha. E se ele afasta a Lei Maré da Penha, e é a Lei Maré da Penha que manda afastar a Lei 9.099, nós aplicaremos, então, os mecanismos despenalizadores da Lei 9.099. Nós não estamos concluindo aqui, presta atenção, que a vovó não responderá pelo crime de lesão corporal. A vovó responderá pela lesão corporal, mas sem a severidade da Lei Maré da Penha. Por ausência de vulnerabilidade, a gente afasta a Lei Maré da Penha e a sua severidade, permitindo os institutos despenalizadores da Lei 9.099. Nós iremos agora encarar a primeira pergunta aqui dos alunos. Vamos lá, então, senhores. Perfeita colocação. Essa é uma dúvida frequente. E nós concluímos aqui no início da nossa aula que a Lei Maré da Penha sai em defesa apenas das mulheres. E ela foi tida como constitucional quando defende apenas a mulher, porque nós dissemos para os senhores que a mulher, nesses vínculos colocados pelo legislador, é parte via de regra vulnerável. Então, a lei protege pessoas desiguais na medida de suas desigualdades. E nisso constitui a verdadeira isonomia. Tá certo? Bom, vamos lá voltar, então, na ideia dos nossos vínculos. Nós falávamos aqui que não basta o sujeito passivo mulher. Nós temos que ter a presença de um dos vínculos. Nós vimos o primeiro dos vínculos, que é a unidade doméstica. Vimos o vínculo número dois, que é o vínculo família. Tá certo? E nós trabalhávamos aqui com a família dizendo para os senhores o seguinte. No vínculo família, para que nós não tenhamos situações absurdas, o STJ começa a fazer uma avaliação de vulnerabilidade, uma avaliação de risco. No campo família, quando o STJ percebe que a situação não é de vulnerabilidade, o STJ afasta a aplicação da lei Maria da Penha. E se ele afasta a aplicação da lei Maria da Penha, e é a lei Maria da Penha que manda eu afastar a lei 9.099, afastando a lei Maria da Penha, eu permito, portanto, os institutos despenalizadores da lei 9.099. No caso da vovó, que nós falávamos aqui, a vovó responderá pelo crime, mas responderá pelo crime gozando das medidas despenalizadoras, como, por exemplo, o sursi, que é a suspensão condicional do processo, ou sursi processual. Tá certo? Bom, olha só. É interessante nós enfrentarmos alguns julgados já colocados pelo STJ, julgados aí que marcaram a jurisprudência do STJ nos últimos anos. Nós estamos falando aqui do vínculo família. E nós estamos dizendo que, ausente a vulnerabilidade, afasta-se a lei Maria da Penha. Quando que o STJ já afastou a lei Maria da Penha no campo família? Vamos guardar pelo menos dois julgados, que são históricos, importantes para a gente aqui. O STJ já afastou a lei Maria da Penha em um entreveiro familiar que envolveu Nora versus sogra. Então, dentro daquela casa, a Nora perdeu a cabeça e acabou agredindo a sogra. Nesse caso concreto, que bateu as portas do STJ, o STJ entendeu que a vítima ali não estava em uma situação de vulnerabilidade. Ausente a vulnerabilidade, embora a Nora respondesse pelo crime de lesão, respondeu sem a severidade da lei Maria da Penha. Nós temos outro caso já enfrentado pelo STJ que é interessantíssimo. Envolve a conduta de irmã versus irmã. Pô, professor, eu posso aplicar a lei Maria da Penha numa relação de irmã versus irmã? Sim, claro que sim. Por quê? Se a irmã agrediu a irmã, agrediu, portanto, mulher. E nós temos o vínculo família. E nós temos uma das formas de violência, que é a forma de violência física. Então, olha só, pode haver aplicação da lei Maria da Penha no contexto de irmã versus irmã. Perfeito. Existe um encaixe perfeito aos requisitos legais. Agora, nesse caso concreto, senhores, da irmã que agrediu a irmã, esse caso bateu as portas do STJ, e o STJ entendeu que não havia ninguém ali numa situação de vulnerabilidade. O rigor da lei era excessivo para aquela irmã. Não havia ninguém ali em situação arriscada, em situação de hipossuficiência. E isso é razoável. Imagine os senhores que uma irmã de 18 anos agride a irmã de 19 anos dentro lá do quarto, com um único tapa. Será que seria razoável afastar dessa irmã nesse entreveiro doméstico, onde a compreensão de ambas é semelhante, a idade também é semelhante? Será que seria razoável afastar todas as medidas despenalizadoras dessa agressora? Nos parece que não. Ausente a vulnerabilidade, afasta-se a incidência da severidade da lei, permitindo-se os mecanismos despenalizadores da lei 9.099. A gente passa a encarar agora, senhores, o terceiro dos vínculos. Nós temos mais um vínculo aqui, que é o vínculo de relação íntima de afeto. Voltando aqui, recapitulando o que foi colocado até agora. Para a incidência da lei, eu preciso de um sujeito passivo mulher, numa infração penal, e eu preciso da existência de um dos vínculos. Nós vimos o vínculo de unidade doméstica, que é o convívio permanente de pessoas. Nós vimos também o vínculo família, pessoas que são ou se consideram aparentadas, por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. E agora é hora de nós encararmos o vínculo relação íntima de afeto. O que é a relação íntima de afeto colocada pelo legislador? O legislador colocou lá o seguinte, relação íntima de afeto é aquela na qual o sujeito conviva ou conviveu com a pessoa, independentemente de coabitação. Então, haverá relação íntima de afeto na conduta do sujeito que convive ou conviveu com a ofendida, independentemente de terem ou não morado juntos. Então, aqui, na relação íntima de afeto está a esposa, aqui está a noiva, aqui está a companheira, aqui está a amásia e aqui está a namorada. E aqui estão também todas as ex. A ex-mulher, aqui está a ex-noiva, ex-companheira, ex-amásia, inclusive a ex-namorada. Ex-namorada entra aqui também, professor? Sim, a jurisprudência é farta nesse sentido. E presta atenção, o camarada não precisa ter convivido com ela, nada disso, basta que tenha tido com ela um namoro sério, está certo? Bom, o que é importante nós guardarmos aqui, senhores? Olha só, nós temos um sujeito passivo mulher, nós temos agora o vínculo de relação íntima de afeto. Nós temos um caso de alguns anos atrás que envolveu dois atores, atores de televisão, atores conhecidos do público em geral. No caso concreto, os atores namoravam. O ator perdeu a cabeça e acabou agredindo a atriz, causando nela lesões corporais de natureza leve. Olha só, parece simples. Se eu tenho a atriz machucada, eu tenho um sujeito passivo mulher. Eu tenho relação íntima de afeto, porque os dois eram namorados. E eu tenho forma de violência física. Fácil. Tenho aplicabilidade aqui da Lei Maria da Penha. E olha só, tem os rigores, então, da Lei Maria da Penha. Quais são esses rigores? A vedação dos institutos desses penalizadores, da Lei 9.099, transação penal, sursi processual, composição civil e instintivo da punibilidade, e também não vou exigir representação, como nós veremos lá na frente, para o crime de lesão leve e lesão culposa. Sujeito passivo mulher, relação íntima de afeto, forma de violência física, portanto, os rigores da Lei Maria da Penha. Mas, por incrível que pareça, nesse caso concreto, lá no Rio de Janeiro, o TJ Rio afastou a incidência da Lei Maria da Penha. Dizendo o seguinte, a vítima, no caso concreto, é uma atriz global. É uma atriz conhecida do público em geral, que trabalha para uma grande emissora de TV. Nesse caso, entendeu o TJ Rio, ela não está em situação de vulnerabilidade. Ao contrário, essa é uma atriz protegida pelos melhores advogados do Rio de Janeiro, advogados de uma grande emissora. Então, o TJ Rio afastou a vulnerabilidade na relação íntima de afeto, permitindo para o agressor o mecanismo da transação penal. E nós aguardávamos, alguns anos atrás, qual seria o posicionamento do STJ a respeito dessa matéria, senhores. A questão, é claro, bateu as portas do STJ, e o STJ concluiu o seguinte, na relação íntima de afeto, a presença do homem já traz uma vulnerabilidade. Relativa, é claro, mas uma vulnerabilidade, sim, da mulher. Na relação homem e mulher, a presença masculina já indica a vulnerabilidade da mulher. Então, presta atenção. Nós vimos o afastamento da Lei Maria da Penha por ausência de vulnerabilidade no campo família, no vínculo anterior. E no campo família, nós colocamos aqui casos onde eu afastei a Lei Maria da Penha, mas casos que envolviam agressões entre mulheres, nora versus sogra, irmã versus irmã. Olha só, o TJ Rio afastou a Lei Maria da Penha numa relação entre homem e mulher de namorados. E o STJ, claro, dando uma aula, veio e disse o seguinte, a presença do homem na relação íntima de afeto já traz uma vulnerabilidade, relativa, é claro, mas uma vulnerabilidade presumida da mulher, não havendo o que se falar em ausência de risco, ok? Esse caso é um caso emblemático, envolve pessoas famosas, chocou a comunidade carioca à época, serviu de lição. Então, no caso concreto, o STJ caçou a decisão do TJ Rio, afastando daquele personagem a transação penal, porque aplicou-se a Lei Maria da Penha e ela é muito rigorosa e afasta os mecanismos despenalizadores da Lei 9.099. Eu tenho um toque para dar para os senhores ainda com relação ao vínculo família. Nós estamos falando aqui com acadêmicos, com profissionais do direito, os mais variados, juízes, promotores, aqueles que se dedicaram a concursos públicos e eu me sinto na obrigação de colocar uma questão que foi colocada num questionamento, num exame oral, em uma das provas aqui, de carreiras jurídicas aqui do Distrito Federal. Aguardando, acompanhando esse aluno nessa prova e aguardando as suas explicações ali, ele foi questionado acerca do vínculo família e a banca perguntou para ele o seguinte, Doutor, o que é família nos termos da Lei Maria da Penha? E o aluno disse, família, pessoas que são ou se consideram aparentadas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. E a banca perguntou para o aluno o seguinte, Doutor, o conceito de família, segundo o legislador, é um conceito extenso, não é isso? O senhor concorda comigo? E ele disse, sim, excelência, concordo. O conceito é extenso. Família, segundo a Lei Maria da Penha, não é unida só por sangue, é unida também por afinidade e por vontade expressa. E a banca, então, fez a última pergunta, onde o aluno se enrolou um pouquinho. Doutor, esse conceito que é amplo, merece uma interpretação ampliativa ou restritiva? Presta atenção aqui, o conceito por natureza é amplo, mas a sua interpretação deve ser restritiva, senhores. Por que restritiva, professor? Porque, olha só, senhores, se nós reconhecermos a figura de um familiar, naquele que tem franco acesso à minha casa, que entra na minha casa sem bater palmas, e só com isso nós dissermos que ele é integrante da família, nós iremos afastar dele, caso ele agrida uma mulher lá na nossa casa, os mecanismos despenalizadores da Lei 9.099. O conceito é amplo, mas a sua interpretação deve ser restritiva, porque esse é um dispositivo de direito material, que merece, portanto, uma interpretação restritiva. Vou trazer um caso concreto para os senhores aqui, a nossa proposta é discutir também casos colocados na vida, para que nós façamos a melhor interpretação da lei. Imagine, senhores, o seguinte, olha só a situação que chegou para nós interpretarmos em um dos plantões aqui de Polícia Judiciária. Senhores, nós tínhamos a figura do sujeito, ele tinha uma namorada, com essa namorada ele teve uma criancinha, uma pequena mocinha lá, que já tinha quatro ou cinco aninhos. Esse sujeito, na rua, durante uma discussão, acabou ameaçando a mãe dessa moça, a mãe da sua namorada. Essa situação foi levada para a gente como sendo uma situação onde haveria incidência da lei Maria da Penha. E eu pergunto para os senhores, será? Será que nesse caso concreto, na conduta daquele que envia a pública ameaça, claro que houve ameaça, conduta altamente reprovável, mas será que na ameaça do sujeito namorado contra a mãe, contra a genitora da namorada dele? Será que nós teríamos aqui a lei Maria da Penha? Nesse raciocínio que eu acabei de colocar para os senhores, nós concluiremos que não, jamais. Porque, olha só, sogra, tecnicamente falando, é a mãe da minha esposa. A mãe da minha namorada não é, tecnicamente, minha sogra. E eu tomei, claro, toda a cautela de questionar aquelas pessoas que estavam me apresentando a situação, se essas pessoas tinham franco acesso uma à casa da outra, se esses namorados viviam juntos, se eles dividiam o mesmo teto juntamente com essa mulher, a vítima? E a resposta foi negativa. O namorado vive numa casa, a namorada vive com a filha dos namorados ali, do casalzinho, em outra casa. Ninguém tem franco acesso uma à casa do outro. Ninguém divide o ambiente doméstico, não há espaço caseiro, e não há, tecnicamente, também família. Família, sogra, é esposa, perdão, é a mãe da minha esposa e não a mãe da minha namorada. Está certo? A interpretação do conceito família, que já é amplo por natureza, deve ser restritiva, para nós não criarmos aqui situações absurdas, de trazermos para o campo família qualquer situação. Está certo? Bom, eu disse para os senhores no início da aula que o primeiro passo para a aplicação da lei Maria da Penha, senhores, é o sujeito passivo mulher. O segundo passo é a existência de um dos vínculos, unidade doméstica, família e relação íntima de afeto. Preciso de algo mais. Eu preciso também de uma das formas de violência. E são cinco formas de violência colocadas pelo legislador. Eu tenho a violência física, eu tenho a violência psicológica, eu tenho a violência moral, a violência sexual e a violência patrimonial. Tudo isso é violência doméstica. Forma de violência física, professor. A lesão grave, leve, gravíssima, o homicídio, homicídio tentado. Forma de violência psicológica, o crime de ameaça, está certo? Os números no Brasil mostram que a forma de violência mais comum no Brasil, que representa 50% dos registros, é a forma de violência física. O DF contrasta um pouco com isso. Aqui no DF, a maioria dos registros é de violência psicológica, mais precisamente do crime de ameaça. A ameaça tem recordes aqui no DF. Com a polícia aqui funciona bem, as pessoas costumam procurar a polícia. E o nosso maior número de registros diz respeito ao crime de ameaça. Então nós temos a forma de violência física, a forma de violência psicológica, a ameaça. Nós temos também a forma de violência moral, calúnia, injúria e difamação. Temos também a forma de violência psicológica, perdão, a forma de violência física, forma de violência psicológica, ameaça, forma de violência moral, injúria, calúnia e difamação. Forma de violência sexual, estupro, estupro de vulnerável. E temos também a forma de violência patrimonial. Forma de violência patrimonial, furto, dano, receptação, apropriação indébita. Esses delitos patrimoniais também podem ser violência doméstica. Nós iremos encarar agora a segunda perguntinha dos alunos. Vamos lá. Qualquer atentado contra a mulher configura violência doméstica? A pergunta da lei lá é perfeita. Tem muita gente que não estudou o conteúdo da lei, o leigo, e o leigo acha que basta o sujeito passivo mulher, basta que eu tenha a mulher como vítima de uma infração penal para que eu tenha a incidência da lei maria da penha. E nós já concluímos que não. Nós dissemos para os senhores que eu preciso da mulher como vítima de infração penal, na sequência eu tenho que ter uma das formas de violência, unidade, perdão, um dos vínculos da lei maria da penha, unidade doméstica, eu tenho que ter família ou relação íntima de afeto, e na sequência eu tenho que ter uma das formas de violência. São cinco formas de violência. Violência física, violência psicológica, moral, sexual ou patrimonial. Então, Leila, não basta mulher no polo passivo. Eu tenho que ter mulher no polo passivo, um dos três vínculos colocados pelo legislador e uma das cinco formas de violência. Presente a mulher, um dos vínculos e uma das cinco formas de violência, nós teremos a aplicação da lei maria da penha. Aí sim, com toda a severidade para o autor do crime e toda a proteção especial para a mulher. Está certo? Nós falávamos aqui, senhores, acerca das formas de violência. Forma de violência física, forma de violência psicológica, forma de violência moral, sexual e patrimonial. Presente, portanto, o sujeito passivo mulher, presente um dos vínculos, unidade doméstica, família ou relação íntima de afeto e presente uma das formas de violência, nós teremos, então, a aplicação na íntegra da lei maria da penha, com mais proteção para a mulher e mais severidade para o autor do crime, da infração penal contra a mulher. Agora, olha só, eu gostaria de trazer para os senhores uma peculiaridade que tem trazido muita confusão na vida prática do profissional, do operador do direito, no tocante à lei maria da penha. Que questão é essa? Nós não podemos confundir a lei maria da penha com o crime de lesão corporal qualificado pela violência doméstica. Lei maria da penha não se confunde com o artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal. Uma coisa é a lei maria da penha, outra coisa é o crime trazido pela lei maria da penha, que é o 129, parágrafo 9. Quando essa lei veio em 2006, essa lei trouxe um parágrafo 9 para a lesão corporal. A lesão praticada contra o ascendente, descendente, cônjuge, ou aquela lesão praticada dentro de casa, quando o sujeito se aproveita de situação de coabitação, é uma lesão qualificada, chamada de lesão corporal qualificada pela violência doméstica. É um erro comum do concurseiro. O concurseiro começa a ler a questão e ele lê lá, o crime de lesão corporal qualificado pela violência doméstica, e ele já desvia sua atenção para a lei maria da penha. Ele acha que a banca está perguntando sobre a lei maria da penha, quando, na verdade, nós estamos no campo do Código Penal. Pois bem, qual seria a diferença entre a lei maria da penha e o crime de lesão corporal qualificado pela violência doméstica? Fácil. Senhores, o 129, parágrafo 9, pode ter como vítima o homem ou a mulher. A lei maria da penha, para que nós tenhamos a sua incidência, o primeiro passo é um sujeito passivo, mulher. Lá na lesão corporal do parágrafo 9, do 129, eu posso ter homem ou mulher como vítima de infração penal. Então, prestemos atenção nos casos práticos aqui. Imaginem, senhores, que num determinado almoço de domingo, onde está toda a família reunida, o pai perca a cabeça e agrida o filho dentro da casa. O pai perdeu a cabeça no almoço de domingo e na casa que vive com a família agrediu o filho. Qual o crime praticado pelo pai? O crime praticado pelo pai é o artigo 129, parágrafo 9, do Código Penal. Está certo? O crime é de lesão corporal qualificado pela violência doméstica. Mas olha só, imaginemos que o pai agora tenha agredido a filha. Olha só, o crime é o mesmo. O crime também é do artigo 129, parágrafo 9. Só que para esse crime do pai que agrediu a filha, senhores, nós teremos também a aplicação da lei maria da penha. A capulação correta da conduta criminosa aqui é 129, parágrafo 9, combinado com a lei 11, 340 de 2006. O pai que agride a filha incide no mesmo tipo penal do Código Penal, mas com a severidade da lei maria da penha. E a gente já consegue trazer aqui algumas conclusões. Vejam bem, nós dissemos para os senhores que a lei é rigorosa, porque a lei afasta os mecanismos despenalizadores da lei 9.099. Presta atenção, esse artigo 129, parágrafo 9, ele é punido com detenção de 1 a 3 anos. Então vamos fazer aqui uma continha aqui, senhores. Presta atenção aqui. O pai agrediu o filho. Se o pai agrediu o filho, o crime é do artigo 129, parágrafo 9. Sendo a pena mínima culminada ao delito de um ano, esse pai que agrediu o filho faria jus à suspensão condicional do processo. O sursi processual alcança infrações penais cuja pena mínima não ultrapasse um ano. Tá certo? Agora, na conduta do pai que agrediu a filha, embora o crime seja o mesmo, nós teremos a combinação com a lei maria da penha. E é claro, a lei é rigorosa. Manda que eu afaste a lei 9.099. Então presta atenção aqui. O pai que agrediu a filha pratica o mesmo crime, 129, parágrafo 9, só que com o rigor da lei maria da penha. Portanto, para esse pai que agrediu a filha agora, não haverá a suspensão condicional do processo, embora a pena mínima não ultrapasse um ano. Por quê? Porque a lei é rigorosa. A lei manda que eu afaste os mecanismos despenalizadores da lei 9.099. Tá certo? Agora, olha só. Voltando um pouquinho no campo família, alguns últimos toques aqui para os senhores estudantes do direito. Fica muito fácil, diante do que foi dito, de nós concluirmos pela incidência ou não da lei maria da penha, diante de algumas situações de vida e algumas situações que já foram levadas até o STJ. Vamos colocar algumas situações aqui e vamos tirar algumas conclusões. Primeira delas. Senhores, olha só. Pode haver aplicação da lei maria da penha numa conduta de filha versus a mãe? A filha agride a mãe. Pode haver a incidência da lei maria da penha? Claro que sim. Eu estou agredindo mulher, eu tenho campo família e tenho forma de violência física. O inverso também é verdadeiro. Se a mãe perde a cabeça e agride a filha, tenho violência doméstica? Claro que eu tenho. Eu tenho sujeito passivo mulher, eu tenho vínculo família e eu tenho forma de violência física. Tio que agride sobrinha? Mesma coisa. Vítima mulher, vínculo família, forma de violência física. Tio que agride sobrinho? E aí? Aí não, porque eu não tenho nenhum primeiro requisito que é um sujeito passivo que mulher. Agora, olha só. Nós temos aqui uma situação colocada recentemente pelo STJ que merece um pouquinho de atenção. E o esposo, o companheiro da mulher que acaba agredindo lá a enteada? Companheiro da mulher que vive com a mulher naquela casa e que agride a enteada. Será que nós teríamos aqui a incidência da mulher da penha? E a resposta é positiva. Por quê? O STJ disse o seguinte, aquele companheiro que vive naquela casa e que agrediu a pequena garotinha, a enteada, ele é pelo menos um familiar por afinidade. Ele tem um franco acesso àquela casa. E mesmo que as pessoas não vejam nele um familiar por afinidade ou por opção, se ele está dentro daquela casa, ele está dentro do espaço caseiro. Nós teremos, portanto, o primeiro dos vínculos, que é a unidade doméstica. Então, o companheiro que agride a enteada, nós teríamos sim a aplicação da lei Maria da Penha. Ora por família, por afinidade, ora pela presença do quê? Da unidade doméstica. Ok? Voltando a falar um pouquinho aqui e trazendo alguns pormenores acerca do crime de lesão corporal qualificado pela violência doméstica. Senhores, os senhores já perceberam que o crime do artigo 129 pode ter como vítima homem e mulher, ao contrário da severidade da lei, que exige apenas a mulher como vítima de infração penal. Mas qual seria a segunda diferença, senhores, entre o crime do artigo 129 e a lei Maria da Penha? A segunda diferença é, a lei Maria da Penha traz cinco formas de violência. Forma de violência física, forma de violência psicológica, moral, sexual e patrimonial. E o crime, é claro, de lesão corporal. Qualificado pela violência doméstica, o crime trata apenas de uma das formas de violência da lei, que é a forma de violência física. Portanto, antes da nossa terceira perguntinha aqui, eu gostaria de trazer para os senhores um conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Senhores, nos termos da lei Maria da Penha, dentro daquilo que já foi colocado por senhores, nós teríamos total condição de definir violência doméstica e familiar contra a mulher. O que seria a violência doméstica e familiar contra a mulher, assim colocada pelo legislador de 2006? Fácil. Vamos lá, passo por passo. Olha só, eu tenho que ter como vítima quem? A mulher. Então, a gente começaria escrevendo um conceito no seguinte sentido. É qualquer ação ou omissão contra quem? Contra a mulher. A ação ou omissão contra a mulher baseada no gênero, contra a mulher baseada no gênero, dentro de uma relação íntima de afeto, no campo família ou no campo da unidade doméstica, que cause nessa mulher uma violência física ou psicológica ou moral ou sexual ou patrimonial. Isso é a violência doméstica. Basta que nós juntemos aqui os nossos requisitos que nós conseguimos conceituá-la. Qualquer ação ou omissão contra a mulher baseada no gênero que lhe cause violência física ou moral ou sexual ou patrimonial. Tá certo? Esse seria o nosso conceito de violência doméstica. Nós iremos chamar agora, então, a nossa terceira perguntinha aqui, senhores. Vamos lá. Quais são as diferenças entre a Lei Maria da Penha e o crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica? Nós temos dito para os senhores aqui que é muito cobrado o artigo 129, parágrafo 9. Então, vamos lá. Quais são as diferenças entre a Lei Maria da Penha e o 129, parágrafo 9? Senhores, prestem atenção aqui. Na Lei Maria da Penha, eu tenho que ter necessariamente para a sua incidência um sujeito passivo mulher. E o sujeito passivo mulher, num primeiro momento, é a mulher assim considerada. É a mulher propriamente dita, é a mulher biologicamente mulher. É aquela que nasceu como tal. Mas nós protegemos também o transexual, seja ele operado ou não. Tá certo? Agora, a lei protege mulheres. Já o 129, parágrafo 9, nós acabamos de dizer para os senhores que ele pode ter como vítima homem e pode ter como vítima também o quê? Mulher. Essa é a primeira diferença. Enquanto a severidade da lei exige um sujeito passivo mulher, o 129, parágrafo 9, contenta-se com o sujeito passivo homem ou mulher. E aqui, olha só, vamos dar um toque para a aluna que fez essa perguntinha. A gente sempre pega no pé nos preparatórios aqui para o exame oral. Quando esse aluno está sendo treinado para o exame oral, a gente diz o seguinte, doutor, o 129, parágrafo 9, diga para mim, ele pode ter como vítima o homem ou apenas a mulher? E o aluno é enfático, o 129, parágrafo 9, pode ter como vítima o homem ou a mulher. E a gente pega no pé do aluno um pouquinho para treiná-lo, é claro, né? E a gente diz o seguinte, mas peraí, doutor, o 129, parágrafo 9, surgiu com a lei 11.340 de 2006. Foi a lei Maria da Penha que levou para o Código Penal o parágrafo 9. E aí, o senhor mantém a resposta? E o aluno, às vezes, fica um pouco assustado e acaba retificando aquilo que ele havia dito e a resposta dele estava correta. Então, presta atenção, não é porque esse parágrafo 9 foi levado para o Código Penal através da lei Maria da Penha que o 129, parágrafo 9, exige necessariamente um sujeito passivo mulher, não, ele protege homens e mulheres, ok? E a segunda diferença? Qual que seria a segunda diferença do 129, parágrafo 9 para a lei Maria da Penha? O 129, parágrafo 9, trabalha apenas com forma de violência física, claro, é um crime de lesão corporal. A lei Maria da Penha contém cinco formas de violência. A violência física, a violência psicológica, moral, sexual e patrimonial. Nós estamos caminhando aqui para o final da nossa primeira aula e eu gostaria de dar alguns toques aqui a respeito da possibilidade de conjugação de leis penais especiais. O aluno quando estuda para concurso público, o aluno às vezes acha o seguinte, ou é a lei Maria da Penha, ou é o Estatuto do Idoso, ou é o ECA. E ele acha que ou eu aplico o ECA, ou eu aplico o Estatuto do Idoso, ou eu aplico a lei Maria da Penha. Eu disse para os senhores aqui no início da nossa aula o seguinte, senhores, presta atenção, olha só. Essa lei não contempla infrações penais. Essa lei não traz no seu texto sequer um único crime. Ela trata de proteção e severidade, mais precisamente de mais proteção e mais severidade. Se nós reconhecermos a mulher no polo passivo de uma infração penal, com a presença de um dos vínculos e uma das formas de violência, eu terei mais proteção para a mulher e mais severidade para o autor de crime. Essa lei não trata de crimes. Os crimes estão fora da lei Maria da Penha. Pode acontecer, portanto, que os crimes estejam previstos em uma lei penal especial, que será combinada com a lei Maria da Penha. Claro que sim, é possível. Imaginem crimes que estejam fora do Código Penal, em legislação esparça, que sejam praticados contra a mulher diante de um desses vínculos. Nós teremos a aplicação dessa lei penal especial com a lei Maria da Penha. Olha só, o próprio artigo 13 da lei Maria da Penha permite a aplicação também de legislação esparça, desde que ela não choque com a lei Maria da Penha. Nós iremos aplicar o Código Penal, o Código Processo Penal, e as variadas leis penais especiais, claro, naquilo que não choque com a lei Maria da Penha. Então, imagine o seguinte, imagine aqui uma situação de vida, uma situação fática. O garoto, o inimputável, tem 16 anos e agride a namorada, igualmente menor de 18, certo? Esse garoto, então, é conduzido numa situação flagrancial, ele é tecnicamente apreendido e conduzido lá para uma delegacia da criança e do adolescente. Ele não é preso, ele é apreendido em uma situação de flagrância. Senhores, olha só, a mulher está lá, ela recebeu alguns tapas desse garoto, ela está lá amparada pela mãe, porque ela é menor de 18 anos, está lá representada pela mãe. Nós temos feito aqui em Brasília pedidos de medida protetiva de urgência, encaminhado esse pedido lá para a vara da infância. Se a lei protege a mulher adulta, a maior de 18 anos, em situação de violência doméstica, por que não proteger a menor de 18 anos, representada pela mãe? Então, nós teríamos uma combinação aqui do ECA com a lei Maria da Penha. Professor, isso é pacífico? Não, isso não é pacífico. Professor, isso já bateu as portas do STJ? Nós já temos algum pronunciamento de corte superior nesse sentido? Não. Estou te colocando aqui um posicionamento local, onde o ECA já veio sim combinado com a lei Maria da Penha. A mulher vítima de infração penal, ela é uma menor de idade, foi agredida por um sujeito inimputável, e o pedido de medida protetiva de urgência é encaminhado lá para a vara da infância. Podemos cogitar também da aplicação simultânea da lei Maria da Penha com o Estatuto do Idoso? Não é porque eu tenho a lei Maria da Penha que simplesmente eu extermino as demais leis penais, eu posso sim conjugá-las, e isso é tranquilo aqui, tá certo? Nós faremos agora, senhores, uma breve revisão do que foi tratado aqui. Vamos trazer aqui os tópicos para quem chegou um pouquinho depois, e vamos aqui revisar tudo aquilo que foi visto aqui na nossa primeira aulinha. Vamos lá, então. Olha só. Nós vimos aqui a necessidade de um sujeito passivo mulher, a necessidade da presença de um dos vínculos da lei Maria da Penha e de uma das formas de violência. Se nós tivermos um sujeito passivo mulher, a presença de um dos vínculos e uma das cinco formas de violência, nós teremos a lei Maria da Penha, a sua aplicação. E a sua aplicação significa o quê? Mais proteção para a mulher e mais severidade para o autor do crime. Como nós já esmiuçamos aqui nos seus pormenores, né, o sujeito passivo mulher, os vínculos e as formas de violência, nós trabalharemos agora com o exemplo agora final, cobrado agora recentemente na prova de delegado de polícia do Estado do Pará, é uma questão hoje clássica, mas difícil, de difícil acerto, onde nós enfrentaremos tudo o que nós vimos aqui até agora. Então, prestemos atenção. A prova dizia o seguinte, o sujeito é um transexual, ele vive com o seu companheiro, o transexual vive com o seu companheiro, e no determinado dia existe lá uma discussão entre ambos, certo? O companheiro do transexual perde a cabeça e acaba agredindo o transexual, causando nele lesões corporais de natureza leve, tá certo? Essa foi a questão colocada lá na Polícia Civil do Estado do Pará. Bom, e qual era o questionamento à época dessa prova? A banca queria saber se esse transexual, se ele faria jus ou não às medidas protetivas de urgência. Nós veremos nas próximas aulas que a concessão de medidas protetivas de urgência faz parte dessa maior proteção da mulher em situação de violência doméstica ou familiar, tá certo? Agora, será que o transexual faz jus às medidas protetivas de urgência? Vamos revisar aqui rapidinho. Nós só temos que ter a aplicação da Lei Maria da Penha para mulheres, tá? Aquela que nasceu mulher, mas nós já dissemos para os senhores que mulher não é só uma questão biológica, é uma questão também de gênero. E nós já dissemos para os senhores que o STJ já reconheceu, sim, a aplicação da Lei Maria da Penha na figura do transexual. O STJ, no caso concreto, recebeu um transexual já operado, que mudou, inclusive, o seu registro civil. Mas nós dissemos para os senhores aqui que, diante do transexual na sua prova, em casos que envolvam os senhores operadores do direito em casos da vida, nós teremos a aplicação da Lei Maria da Penha, ainda que o transexual não seja operado. Por quê, professor? Porque, nesse sentido, farta a jurisprudência nos TJs, tá certo? Os TJs já se posicionaram nesse sentido. E, nesse sentido, também, toda a doutrina. Então, essas são as questões mais cobradas em provas e concurso. Questões envolvendo o transexual não operado, questões envolvendo o transgênero, que nós já dissemos para os senhores que também fará jus a proteção especial conferida pela Lei Maria da Penha, tá certo? A questão, portanto, estava correta. Na questão, nós tínhamos, nós, policiais civis, delegados de polícia, nós tínhamos que ter conferido àquela mulher a medida protetiva de urgência, tá certo? Colhendo dela esse pedido e encaminhando esse pedido ao Poder Judiciário. Professor, mesmo na figura do transexual, mesmo na figura do transexual, por quê? Porque mulher não é só aquela que nasceu mulher. Mulher também é uma questão de personalidade, é também uma questão de gênero, tá certo? Questão difícil, mas que dava para vencer com tranquilidade. Olha só, Lei Maria da Penha não define crimes. Lei Maria da Penha traz mais proteção para a mulher, vítima da infração penal, e mais severidade para o autor de crime que vitimou a mulher. Então, olha só, para que eu tenha mais proteção e mais severidade, do que é que eu preciso? E nós concluímos aqui, eu preciso, num primeiro momento, de um sujeito passivo mulher, a lei protege mulheres, e protegendo apenas mulheres ela é constitucional, porque as mulheres, nos vínculos que nós veremos, são, em regra, vulneráveis, e estou, portanto, trabalhando com vulnerabilidade, tratando desiguais na proporção da desigualdade. Eu tenho que ter, portanto, mulher no polo passivo, na sequência eu tenho que ter um dos vínculos colocados pelo legislador, são três vínculos, unidade doméstica, família ou relação íntima de afeto, e, por fim, eu tenho que ter uma das cinco formas de violência, violência física, ou psicológica, ou moral, ou sexual, ou patrimonial. Presentes os itens 1, 2 e 3, sujeito passivo mulher, um dos vínculos e uma das formas de violência, nós teremos a aplicação da lei Maria da Penha, com todo o seu rigor para o autor de crime, e com toda a proteção especial para a mulher. Tá certo? Convido os senhores para nós continuarmos o nosso aprofundamento, na nossa segunda aula, onde nós trabalharemos com essa maior proteção à mulher pela autoridade policial. Ficou com dúvidas? Mande um e-mail para saberdireito.just.br. Lembrando que você também pode estudar pela internet. Basta acessar tvjustiça.just.br Ficou com dúvidas.